Oi, tudo bem? Eu sou o Ricardo Sely, que você está na Collector Zoom. Como está você? Siga-me no Instagram, nessa arroba que está aí embaixo, e também acesse collectorzum.com.br, lá você tem música boa. Todos os dias, vamos lá, vamos abrir CDs. Não faço vídeos de unboxing aqui, de abrir pacotes, mas vou abrir uma exceção, porque recebi quatro itens aqui, muito legais, que quero dividir com vocês. Agradecendo primeiro ao meu amigo Anderson Oliveira, que me enviou lá de San Francisco, na Califórnia, esses quatro itens. Três deles nunca foram lançados no Brasil, e eu precisava ter esses itens na minha coleção para ficar completo. Começando com dois que já estão abertos. Aqui o Stiff Upper Leap, do ACDC. Sim, eu sei que saiu no Brasil, mas saiu no Brasil em Dural Case, não em DigiPack. E como a minha coleção inteira do ACDC é no formato de JPEC, eu nunca comprei esse CD, porque eu não queria que ele ficasse diferente. O que aconteceu? Essa coleção do ACDC aqui, essa aqui, que eu tenho completinha lá atrás, ela foi lançada na mesma época que... ela foi relançada na mesma época que saiu o Stiff Upper Leap. Então, todos os discos vieram em DigiPack, no Brasil, menos o Stiff Upper Leap. Porém, o Anderson me enviou uma edição, finalmente, em DigiPack, e você pode ver que ela faz parte da mesma coleção, porque os encartes se encaixam do mesmo jeito, aqui e aqui. É a mesmíssima coleção, só que essa edição em DigiPack nunca saiu no Brasil. O próprio encarte já é o encarte de uma reedição, contando a história do álbum e tal. É um disco que eu não tinha, eu conhecia superficialmente, mas é um disco bem rock'n'roll, bem sujo, do ACDC. Finalmente está aqui, coleção completa do ACDC em estúdio. E completa porque, apesar da Sony não ter lançado o Power Up no Brasil, aqui está ele, Power Up, último disco do ACDC. É essa edição especial, que é um boxzinho, né? Como vocês podem ver aqui, ele é um box que abre aqui ao lado, e dentro, aqui, está o CD. Vamos tirá-lo daqui, aqui você vê a belíssima capa, eu achei essa capa muito bonita. E aqui a contra-capa, você abre essa foto muito legal do ACDC, na sua encarnação atual, encarte, longo, longo, longo encarte, repleto de fotos e tal. Ele não traz as letras, tá? Você vê a concepção do disco e tal. Muito legal essa edição, deixa eu pegar o CD. Aqui está o disquinho. A única coisa ruim aqui é que ele não é de jipeque, ele é com essas gavetinhas aqui ao lado, esses bolsos, mas enfim, cuidando, não tem problema. Mas o legal dessa edição é que ele vem com esse box aqui, que você viu, vamos fechá-lo. Ele é muito, ele é grossão, como você pode ver, parece um boxezão de verdade, mesmo a capa aqui tem uma laminação de acetato e tal. E o legal dele é isso aqui, você tem um botãozinho aqui do lado, onde você aperta e ele faz isso aqui. Toca o riff de Shocking the Dark, o primeiro single do Power Up. Legal, né? Eu achei muito bonito. Muito legal. E depois fica aqui com a luzinha acesa pra você deixar na estante e fica muito massa. Ele vem com a bateria de lítio. Deixa eu desligar aqui. Vem com um cabo também pra você recarregar e tal. Muito legal esta edição do ACDC. Mas não saiu no Brasil, não saiu nem a versão simples no Brasil. Por quê? Porque a Sony Music não lança mais CDs no Brasil. O próximo também é um item que não saiu no Brasil. Quer dizer, saiu num preço absurdo, numa edição limitadíssima, porque muita gente colocou a boca no trombone, nas redes sociais. Estou falando do SM2 do Metallica. Essa edição aqui é a tripla, com dois CDs e um DVD. Ainda está lacrada, então vamos colocar os óculos e abrir este CD. Eu devo confessar que eu gostei mais do SM2 do que do SM1, que saiu lá em 1999. Eu não gosto do SM1 porque eu não gosto das... Eu acho que os arranjos não foram muito bem, não casaram muito com as músicas. Enfim, os arranjos do falecido maestro, os arranjos orquestrais do Michael Kamey, não casaram muito com as músicas. Aqui está o SM2. Ele é um box. Abre assim. Aqui atrás, ele é assim, bonitão. Assim, eu gosto de cheirar quando eu abro. E aqui dentro, você tem dois CDs e um DVD. Ele fica super grosso aqui, como dá pra ver. E ele tem, logicamente, um encarte aqui dentro. Super grossão também. Contando a história do projeto, né? Não vem com as letras, porque, enfim, as letras já estão aí no onisciente coletivo do povo, né? Mas tem fotos muito bonitas, como essa do Lars. Ele tem uma laminação aqui, bem legal nas fotos. e eu achei esse CD espetacular. Achei sensacional. Pena que também... Saiu, mas não saiu no Brasil. E fechando, o item que eu estava me enrolando para comprar, o Anderson me enviou e acabou me enviando a edição especial que não saiu no Brasil. Estou falando do Knights of the Dead do Iron Maiden, o último ao vivo do Iron Maiden, gravado no México. Essa aqui é a edição Deluxe, Deluxe, Deluxe. No Brasil saiu apenas a edição dupla. Mas ainda bem que saiu o CD no Brasil, né? Porque no momento que parar de ser lançado o CD do Iron Maiden no Brasil, a gente pode fechar as portas, porque acabou de vez o mercado. Ele é um formato de um DVD com capa dura. Eu vou deixar essa caixinha, esse plástico, por fora, tá? Você abre aqui. Ele é um DigiBook. Bem bonitão. Lembra aquela... Tem uma edição especial do Flight 666, que é assim. Você abre, tem os dois CDs aqui atrás. Arte linda, né? E tem um... É um livro, né? Olha a grossura do encate aqui. Vamos ver. Cheirinho gostoso, repleto de fotos maravilhosas. Inclusive, esse é um ponto, né? A Legacy of the Beast, onde foi gravado, esse ao vivo, foi uma das turnês mais visuais do Iron Maiden e a banda não lançou isso em vídeo. O que foi um tremendo vacilo na minha modesta e sincera opinião como fã e como colecionador. Essa edição é muito bonita. Provavelmente, irei atrás também da edição dupla. Afinal, eu sou um completista, né? Essa edição nacional eu irei atrás, mas está muito cara ainda para mim e vou deixar passar um tempinho. Então, foi isso, gente. Deixa eu arrumar aqui esses itens que meu amigo Anderson me enviou lá de San Francisco na Califórnia de presente. Está aqui, ó. Quatro CDs maravilhosos. Itens incríveis. Todos eles, todas essas versões não saíram no Brasil. Essas versões, né? Alguns títulos saíram, mas não nessas versões aqui. E agora estou com em 6C completo, Metallica completo, Iron Maiden completo também. E a vida fica mais completa quando a gente tem o que está afim e pode comprar o que está afim, né? o que não acontece aqui no Brasil porque a gente nem pode comprar esses itens porque eles não foram lançados e essas edições acabam ficando muito inviáveis financeiramente para uma parcela do povo aí. Para mim era inviável, o Anderson me enviou, então acabou se tornando viável. Valeu, espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que achou, se gosta desse tipo de vídeo, se quer mais material assim, conheça o nosso clube de membros, se puder apoiar o canal, apoia. Encomenda se tem essas edições, se gostaria, se quer mais detalhes e tal. Vamos conversando, e obrigado pela companhia mais uma vez. e obrigado pela companhia. e obrigado pela companhia. e obrigado pela companhia. e obrigado pela companhia. e obrigado pela companhia.